Por que que há intelectuais que têm um verdadeiro ódio contra qualquer forma de socialismo? É interessante notar isso, como é que surgem essas figuras que se dizem intelectuais, mas que são incapazes de fazer qualquer tipo de análise, porque de antemão elas já odeiam tanto aquilo que elas vão analisar que a análise se perde completamente. O socialismo ou formas de socialização tomadas a partir do século XIX, principalmente com o marxismo, ou seja, o socialismo moderno ou formas de socialização moderna, tem como fundamento filosófico uma ideia estritamente moderna, que é a desarmonia geral introduzida pelo mercado. É como se você estivesse negando, em especial, a ideia também surgida na modernidade, mas no século anterior, ao XIX, do Adam Smith, de que há uma mão invisível que organiza as coisas, que a mão do mercado é uma mão invisível, ela organiza a vida. A teoria, em geral, é de que por mais que você faça ações que aparentemente contribuem para o caos, ações que aparentemente contribuem para o mal, no cômputo geral, no percurso da história, elas se acertam. Então, a soma dessas ações não é nem uma soma zero, nem uma soma negativa, é uma soma positiva, harmônica, ainda que quando você pegue ponto a ponto, essas ações sejam negativas ou más. O socialismo se insurge contra essa ideia. Ele acredita piamente, pelo menos no plano econômico, de que o mercado é uma força irracional também a médio e a longo prazo. Ele é uma, digamos assim, ele é uma desorganização da vida. E ele precisa ser regrado, não por conta de você ter vontade de controlar o próprio mercado, mas por conta de uma ideia filosófica, que é a ideia de que a harmonia não está no cosmos, no tempo, na história, mas na ação humana. Então, você não pode esperar que o conjunto aleatório da ação humana seja harmônica se você não fizer com que cada uma das ações humanas, individuais, já estejam propensas para a harmonia. Então, o mercado regulado ou uma forma de organização que não tenha mercado, que seja uma forma de organização da produção que elimine as incertezas ou a maioria das incertezas, é um programa filosófico de tentativa de você dizer assim, eu não vou esperar que a harmonia se dê por conta de uma mão invisível. Eu vou planejar as coisas de modo que a harmonia seja garantida em cada ação e que o fim seja harmônico. Ou seja, que a própria economia, que o próprio modo de vida, que o próprio modo de produção não se volte contra cada um de nós. Então, veja que é uma proposta do século XIX contra a do século XVIII, digamos assim, em termos de hegemonia. A hegemônica do século XIX contra a hegemônica do século XVIII. Então, do ponto de vista filosófico, não há que odiar nenhuma das duas propostas. Não há que teogerizar nenhuma das duas propostas. Do ponto de vista filosófico, é muito interessante, é muito produtivo que você se admire diante dessas propostas. Que você diga, nossa, como é que dois séculos pensaram as coisas assim? E como é que o homem teve a capacidade tão maravilhosa de gerar essas ideias em contraponto? Então, é incrível como que as pessoas não sejam capazes de admirar um Adam Smith, ou que as pessoas não sejam capazes de admirar um Marx. Essa incapacidade de admirar essas duas ideias, essa obrigação de ter que optar por uma ou por outra sem essa admiração filosófica por elas, é que faz com que a pessoa deixe de ser intelectual e passe a ser um militante político. Então, não adianta o intelectual querer ser um militante político se ele não souber ser intelectual. O grande problema do intelectual que quer falar do socialismo, ou mesmo do capitalismo, é que ele não sabe admirar a grandeza filosófica dessas duas ideias. Da ideia de que está em jogo, o que está em jogo nessas duas ideias, é simplesmente a ideia de que o homem é capaz ou não de fazer com que a sua razão, com aquilo que ele tem de racional, possa lhe servir. Então, há um aparato racional que eu posso lançar a mão dele para que ele me sirva ou não. Então, do ponto de vista filosófico, quando eu vejo um intelectual que se diz filósofo, começar a optar por ser de direita ou ser de esquerda, e perder essa capacidade de admirar essas grandes ideias, eu vejo que ele não nasceu para a coisa. E não adianta que ele nunca vai ser, de fato, um pensador. É isso.